A Avenida Marechal Castelo Branco se transformou no palco para o desfile das escolas de samba. Na primeira noite, três escolas desfilaram. Galo Tricolor, Sambão e Mocidade Alegre. Nas arquibancadas, o público se divertia. E na Avenida, a Galo Tricolor menageava jogadores que fizeram a história no time Tricolor. Entre eles, Simão Teles Bacelar, o Sima. Estou muito feliz de estar participando dessa festa. É uma homenagem. Só você pode falar, se é justo ou não. Mas eu agradeço, a família também está muito feliz com isso. E eu quero agradecer a torcida do River, né? Não só a torcida do River, mas a torcida piauiense em geral. Eu acho que eu fiz o meu trabalho. Graças a Deus consegui representar bem o Estado. E é uma alegria muito grande estar participando dessa festa. Com tantos craques na Galo Tricolor, a ex-presidente da Fundac, Sônia Terra, e o secretário fizeram parte desse time Tricolor. Eu, por exemplo, estou aqui representando a Esperança Garcia, que é o ícone de coragem e de resistência das mulheres negras piauiense. É um grande ícone do nosso futebol. E mais do que justo, essa homenagem a esse atleta que levou tanto nome do nosso Estado para todo o país. Com muito brilho, quem tomou conta da avenida foi a Sambão. Com carros alegóricos e sua tradição no carnaval piauiense, fizeram o público se divertir. Esse é o processo de resgate do carnaval de rua da cidade de Teresina. São várias iniciativas. O Poço Fantástico, nós temos vários blocos, várias regiões da cidade de Teresina. E agora, na Avenida Marechal, nós temos aqui no Espírito das Escolas de Samba, no domingo e na terça, assim como também blocos para a segunda-feira. Jura voltada, é importante que o filião teresinense possa estar aqui presente para construir essa alegria que é o carnaval da cidade de Teresina. É 10, é 10! O carnaval para mim é 10! Eu gosto de aparecer! Estou gostando muito. É legal. Há uma diferença do carnaval da Finlândia e do Itália do Brasil? Na Finlândia não tem carnaval. Em 2016, é um carnaval diferente. Vem concorrido com uma compremiação de 4, 7 e até 10 mil reais. Isso é para motivar mais ainda, porque o dinheiro não é tudo. Você sabe que esses presidentes que fazem as escolas, faz por amor. O dinheiro é segundo plano para poder montar suas escolas mais bonitas. Mas quem está ganhando esse ano é Teresina e a disputa é contra aquela força que existe contra os carnavais. Eles estão unidos e vai ser um grande carnaval. Com premiação ou não, o certo mesmo é que o carnaval de Teresina continua vivo e passando de geração a geração. em 2016, é um grande carnaval. E aí Legenda por Sônia Ruberti